dança filha, ela tava se embalando com meu vídeo lá, por isso que a qualidade tá ruim, tá tocando meu vídeo Nenêzinha, dança Nenêzinha, tava dançando assim a Nenêzinha, tava se chacoalhando na música Nenêzinha, é mesmo, sonzeira né filha, som é som, tem que ter porradão é mesmo, Nenêzinha do pai